Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. Galera, já faz um bom tempo que eu não trago nenhum vídeo relacionado às minhas gameplays de PvP. Até porque faz tempo que eu não jogo PvP. Vocês bem sabem, eu joguei PvP desde que esse jogo começou, desde que ele veio pra cá. Então, cara, uma hora enjoa, tá ligado? O cara enjoa, mano, não adianta. Mas eu fiz um evento aí, ok, e a minha intenção nem era fazer kill, era ganhar a partida. Mas a coisa começou a esquentar, os caras começaram a vir pra cima com explosiva, o bagulho ficou quente, e eu pensei, eu vou começar a gravar. Se ficar legal, eu posto. E galera, eu consegui pegar bastante kill aí nesse evento. E, bom, eu comecei a gravar, já tinha começado, mas não perdeu muito não. Então, espero que vocês gostem. Deixe o like para o meu trabalho, não esquece de se inscrever também, beleza? Não vai ter a minha voz narrando no fundo do vídeo, galera, porque eu não tava gravando na hora, eu tava só jogando mesmo, ok? Então, vai ser só a gameplay mesmo. E eu resolvi trazer porque já faz tempo, eu sei que vocês gostam de assistir ou jogar, eu sei muito bem disso. Então, eu devo isso, até porque uma das coisas que fizeram o meu canal crescer foi a gameplay de PvP que eu trazia aí nas antigas. Tamo junto, então, bora conferir o vídeo que eu tô trazendo pra vocês hoje. É nóis! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.